Corsa Sedan Premium 105 cavalos de potência aí na gasolina Muito bem, um excelente popular, você não está com tanta grana para investir em um sedã com porte maior Isso é uma boa opção Carro todo equilibrado, tem um interior interessante, porta-malas robusto Vem com esse jogo de rodas bem bacana Os quatro pneus estão excelentes, esse perfil alto aqui do veículo Com certeza você vai ter uma dirigibilidade interessante, vai ter aquele conforto extra Observe essa lateral aqui desse carro Está querendo comprar um Corsa Premium, chegou a sua oportunidade Muito bem, a gente vai levar para vocês isso aqui em detalhes Peço que vocês analisem junto com a gente Fique conosco até o final desse vídeo Muito bem, já peço que se você ainda não deixou esse joinha Aproveita agora, agora mesmo, deixa seu like Tá certo? Clica aqui nessa mãozinha, deixa seu like Tá gostando do vídeo? Então aproveita e compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares Compartilhe nos seus grupos Muito bem, vamos continuar seguindo aqui Tem muita coisa boa ainda no vídeo de hoje Fica com a gente até o final, certo? Não perde tempo Como eu falei antes para vocês, tem um baita de um porta-malas Aqui vai muita coisa Você pode rebaixar aquela bancada ali de trás e vai ficar com um vão aqui Muito bom Que legal, gente Que legal, obrigado por sua companhia Vocês são essenciais aqui para nós Observe essa parte aqui do teto desse veículo Deixa eu abrir aqui para convidar você para entrar aqui E conhecer esse interior junto comigo A meninada vai entrar aqui correndo Muito bem Forração está tudo ok Sem furo, sem risco Não está melado, não está rasgado Ao total tem encosto de cabeça para quatro ocupantes Muito bem Todo encarpetado o veículo, higienizado Muito bem Não significa que o carro por ter um pouco mais de ano Você não vai ter cuidado com o veículo Claro que tem que ter O vidro do retrovisor, ele é elétrico Aqui tem esses comandos aqui Na porta lateral do motorista Observe essa soleira Coluna central aqui desse carro Muito bem Carro não tem ano, gente Carro tem dono Direção centralica tem ar-condicionado Tem um som ambiente para você escutar suas músicas E ficar aí informado Nas notícias do rádio Observe esse quadro de instrumentos aqui desse veículo Bem aqui em cima tem esse outro painel Ali embaixo tem o acionamento da tampa do porta-malas Tem trava Porta-objetos Que legal, gente Está curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Lembrando mais uma vez Que é 1.4 Está certo? 1.4 Carro com 105 cavalos de potência Aí na gasolina Muito bem É muito cavalo para você andar Observem aqui todos esses detalhes Não é um absurdo você manter as revisões do carro como esse em dia Você não vai gastar uma fortuna Muito bem Rio Carro é aqui do nosso amigo Alba Dias Tudo bom, seu Alba Dias? Tudo bem Tudo ok com o carro? Tudo ok Revisado Possa Prêmio 2010 Está quanto a pedida dele? Está 26 26 mil Negociável Quem ligar tem aquele chorinho ainda, né? Seu Alba Dias Com o Alba Dias dá para fazer negócio? Com certeza Para mais informações desse contato? É o 8189388932 Esse também é o Whatsapp, né? Também é o Whatsapp, sim Muito obrigado Bom negócio Bom dia Tá aí, gente Gostaram? Liga aí para o Alba Dias Para saber de mais informações Não perde tempo Corre e liga Pessoal, a gente vai ser bem breve Aqui Chegando com esse Classic 2015 Classic 2015 Todo completinho, gente A gente vai mostrar em detalhes para vocês A partir de agora De pneu de carro, ok? Está caindo aquela chuva Abençoada aqui em Caruaru Nessa manhã de domingo Olha Que coisa boa, hein? Que maravilha Muito bem Estava precisando Porque ultimamente Estava muito quente Muito quente mesmo E os bichinhos Que ficam aí no mato aí Estavam sofrendo muito Com esse calor O papai do céu mandou chuva Muito bem Ele não esquece De ninguém De todas as suas criaturas Ele tem cuidado Imagine da gente, hein? Se Deus tem cuidado Em um pardal Imagine nós Que somos imagem Semelhança de Deus É isso aí Observe aqui Essa lateral Essas linhas desse carro Aqui atrás Vem com sensor De estacionamento Que sempre está aqui Nos acompanhando Já conhece E o Classic Um veículo Sedã médio Que tem um baita De um porta-malas São aproximadamente 400 litros Aí é sua capacidade Observe essa lateral Airberg frontal Tem direção hidráulica Tem direção hidráulica Vidros elétricos Para quem não conhece Para quem não conhece É um motor 1.0 Mecânica Mecânica Mecânica, documentação Como é que estão? Documento Tudo certo Olha aí Que legal Qual o valor do veículo? 33 33 Muito bem Deixe o contato Para mais informação 89362961 DDD81 Isso também é o WhatsApp, né? Falar com? Eduardo Eduardo, brigadão Bom negócio Gostaram, gente? Não perde tempo Corre, liga Fala que assistiu aqui Já sabe Vai ter desconto Comenta, compartilha Não esquece De deixar seu joinha Está precisando Comprar um carro Sedã compacto Chegou a sua oportunidade Estou chegando agora Com esse Corsa 2012 Corsa Classic 2012 Carro com um pouco mais De 160 mil quilômetros rodados Muito bem Não vai se preocupar Nem tão cedo Com a substituição de pneu Esses quatro pneus Dá para você andar Muito ainda Dá observado aqui Nessa lateral Aproveitar que esse capô Está levantado Observem Essa mecânica Desse carro Uma mecânica fácil Não vai Pesar tanto aí No seu orçamento Para manter as revisões De um carro como esse Em dia Se trata também De um carro sedã Mas é um carro econômico Vai atender com certeza A sua necessidade Muito bem Muito bem Dá para você viajar De boa Aliviado Carro que é Para toda estrada Observem Essa ultralateral Aqui desse veículo Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Quero fazer o convite Mais uma vez Você que está nos assistindo Pela TV E não consegue se inscrever Não tem problema Pede ajuda Para quem está do seu lado Está certo Se você não sabia Pela TV Tem como se inscrever Aqui no canal Pega o controle Sobe lá no menu E se inscreve Aqui no canal E aproveita Deixa seu like Tá bom Pela TV Também dá para Deixar o like Engate para reboque Quem sempre está aqui Nos acompanhando Já conhece O tamanho Do porta-malas Aqui do Classic São aproximadamente 400 litros A sua capacidade Suficiente Para levar As suas coisas Naquela viagem longa Muito bem Observem aqui Essa parte do teto Não dá para a gente Observar muito A questão da pintura Por conta desse Respingo de chuva Graças a Deus Amanheceu chovendo Aqui em Caruaru De ontem para hoje Aquele calor Tem dado uma trégua Tem caído aquela chuvinha Bem abençoada Aqui Que legal gente Todo inteirinho Essa forração da bancada De carpete Tá ok Deixa eu mostrar para vocês Essa parte aqui da frente Direção hidráulica Ar condicionado Tem um som ambiente Para você Sintonizar aí Na sua rádio preferida Muito bem A bancada está Nessas condições aqui Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Tem vidros elétricos Nas duas portas da frente Apenas Curtiu? Deixa seu like E esse carro É aqui do amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Tiago Ah o Tiago Tá com esse Classic Mecânica Documentação Como é que estão? Olha aí Que legal Tá com quanta pedida Do veículo? 26 26 mil Proposta de troca Você aceita? Só em moto Só em moto A gente achou aqui na feira Vai levar para vocês A partir de agora Tá querendo comprar um Chegou a sua oportunidade 183 Olha aí 183 mil quilômetros Rodado até a data Desse vídeo Muito bem Tá querendo comprar um carro Que tem um espaço interno Interessante Um porta malas Um porta malas grandão E um motor equilibrado Esse aqui pode ser Uma boa opção 1.4 Muito bem Você vai andar aliviado Se precisar pisar um pouco mais É disposto o carro Muito bem Vem com manual Livrete Chave reserva Os quatro pneus Estão excelentes Conjunto de calota A pintura Tá ok Muito bem Obrigado por sua companhia Meta do canal GDFM de fotos Para esse vídeo pessoal Para esse vídeo Conto com vocês 10 mil likes Combinado Tá nos assistindo 10 mil likes Aqui nesse vídeo Conto com a ajuda De vocês Então não perde tempo Dá uma pausa agora E deixa seu like Se você ainda não deixou Seu joinha Muito obrigado Vamos continuar seguindo aqui Hoje mais uma vez Estamos aqui em Caruaru Fazendo pesquisa De carros usados Para vocês Observem essas linhas Aqui desse carro Lateral tá tudo ok Eu particularmente gostei Dessa cor Tá muito interessante Um amigo Chegou semana passada Lá de Juazeiro do Norte Olha pra isso aqui gente Como eu falei antes Pra vocês Tem um baita De um porta-malas Todo encarpetado Vai levar muita coisa Aí nesse porta-malas Você que tem Uma pequena produção Um comércio Uma atividade autônoma Um carro com porta-malas Grande Pode ser uma boa opção Olha aí Olha isso aqui gente Muito bem E esse aqui Pode ser seu Observem essa lateral Bem aqui Dá uma olhada gente Nessa pintura aqui Desse carro Olha Tudo uniforme Observem essa parte aqui Do teto desse veículo E vamos entrar aqui Dentro do carro Aqui atrás não vem Com vidros elétricos Mas não tem problema Tem encosto de cabeça Pra quatro ocupantes Forração tá impecável Todo encarpetado aqui O veículo O carro tá Higienizado Eu tô curtindo E vocês? Eu tô curioso em saber De quanto é a pedida Aqui desse carro Aqui na frente Já vem com vidros elétricos O vidro do retrovisor Ele também é elétrico Observem essa soleira Coluna central Bancada da frente Muito bem Muito bem Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse quadro de instrumentos Aqui desse carro Direção central Carro-condicionado Tem um som bacana Pra você escutar As suas músicas Ali tem um controle Da mala Bem aqui Tem aquele outro painel Tá curtindo? Não perde tempo E deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Pedir pra que o amigo Levantasse aqui O cabelo Pra gente dar uma observada Aqui nessa mecânica Como eu falei antes Pra vocês Motor 1.4 Observem aqui Todos esses detalhes Queremos agradecer Mais uma vez Por sua companhia Coisa boa Ter vocês Aqui junto com a gente E esse carro É aqui do amigo Já conhecido de vocês O Edmundo O homem do bigode Famoso aqui da feira Bom dia pessoal Da feira e da região E todo São Paulo Minas Gerais Bahia Paraíba Todo canto E agora E agora Juazeiro Juazeiro Fui no Corsa Prêmio Aqui pro Juazeiro Tá testado aí Correio dentado Trocada Óleo Filtro de gasolina Correio do compressor Manual Chave reserva Tá no meu nome Tudo certinho aí Olha aí Muito bem Quem vai comprar Já vai levar Um carro Já vai levar Tudo revisado Os quatro pneus Não foi eu que botei Mas o rapaz ainda Tá pagando os pneus Que legal Qual o valor do carro? O valor Tô pedindo Cinco mil e Vinte e cinco e quinhentos Olha aí Vinte e cinco mil e quinhentos É Pra cair ainda Se inscreva aí No IG Dê filmes e fotos Olha aí Muito obrigado Olha aí pessoal Escuta aí o Edmundo Deixa seu like Meta pra esse vídeo Dez mil likes Combinado? Proposta de troca Você aceita? Só quer vender né O seu também tem Um Fiat Uno né Vinte e um Dôs mil e oito Dôs mil e oito Olha aí pessoal A gente já mostrou Aqui no canal Dôs mil e oito Dôs mil e oito Ah trava e alarme Ah trava e alarme Qual o valor dele? O valor dele Vinte mil Mas ainda cai o preço Olha aí Vinte mil Com o Edmundo Cai o preço ainda né É Deixa o contato O contato é O zero oito um Nove um Zero seis Trinta e nove quarenta e seis Edmundo Também é o WhatsApp né WhatsApp Um abração lá Para a turma lá De Frei no Censo O meu irmão Edmilson A família dele Dona Deredinha Seu Preto E todos lá Conhecidos E São José dos Campos Meus irmãos O homem é famoso Esqueminha O Creito O Vadim Mineiro Muito bem Boquinha E todos Meus irmãos lá E lá no Juazeiro Tem parente lá? Juazeiro não Um abração para o Juazeiro lá Para Dona Esquente o nome dela A turma lá Do Juazeiro lá Seu Edmundo Muito obrigado O senhor Tingó Lá do Juazeiro A esposa dele E a sua esposa Vamos dar um E a esposa minha Está aqui Um abração para ela Que ela está aqui Muito bem Daqui a pouco eu quero ver o senhor Donar um abraço e um cheiro nela Está aí pessoal Gostaram? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Está aí Costa Premium E também Esse Fiat Uno Way Repita o ano dele 2008 2008 Ar, trava e alarme 2008 2008 Ar, trava e alarme Duas opções Que podem Agradar a você Curtiu? Deixa seu like Compartilhe esse vídeo Não perde tempo Pessoal Vou levar para vocês agora Esse Costa Max 2012 Motorização 1.4 Aquele carro reto Que vai caber certinho Aí na sua garagem Muito bem Está com aquele espaço Aí reduzido Isso aqui vai se sair bem Tem o motor equilibrado Vai responder bem A sua necessidade Ideal para longas viagens Os quatro pneus Estão muito bons Tem esse perfil aqui Um pouco alto Que legal Vai levar para vocês Um pouco de conforto Observe aqui Toda essa lateral O cidadão está logo ali Daqui a pouco A gente vai conversar com ele Para saber de mais informações Observem aqui Essa mecânica Dá uma olhada aqui Em todos esses detalhes 1.4 Muito bem Se precisar pisar um pouco mais Aí na subida Na ultrapassagem Vai responder bem Se quiser andar aliviado Vai ter aquela economia Muito bem Dá uma olhada nessa outra lateral Aqui desse carro Seu sonho de consumo É adquirir um Chegou a sua oportunidade Aqui atrás vem Com engate para reboque Sensor de estacionamento Dá uma observada aqui Nesse porta-malas São aproximadamente 300 litros A sua capacidade Aquele espaço suficiente Para atender A sua necessidade Quando você for viajar Muito bem Vai levar todas as suas coisas Aqui dentro Deixa eu mostrar aqui Um pouco mais para vocês Não tem marca de ferrugem Está tudo ok Muito bem Muito bem Conta aqui para nós O que é que vocês estão achando O carro ainda vem Com 10 embaçador de vidro Dá uma observada aqui Nessa parte do teto Deixa eu abrir aqui Para convidar vocês Para dar uma conferida Aqui nesse interior A bancada está tudo ok Tem um total de encostos de cabeça Para 4 pessoas Toda inteirinha Sem furo Sem risco Sem arreões O Vossa tem aquele espaço Interessante Vai acomodar bem aí Você e a sua família O carro está higienizado Todo encarpetado Observem aqui Essa coluna central Aqui desse carro Muito bem Direção hidráulica Ar condicionado Vidros elétricos Aqui nas portas Para sua segurança Também conta com Airberg frontal Que legal hein Que legal Deixa eu mostrar para vocês aqui A real quilometragem do veículo Tem pouco mais de 159 mil quilômetros Rodado Vem com o som ambiente Ali tem Saída de energia Porta objetos Que legal Vai caber certinho aí Na sua garagem Esse veículo Deixa seu like Vou pedir para que o cidadão Desse partida Aqui no veículo Para que vocês acompanhem Junto comigo Ele funcionando Olha para isso aqui gente Muito bem Bem caladinho Bem caladinho Deixa eu falar aqui Com o cidadão Opa Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Jason Jason? Isso Muito bem seu Jason O carro está tudo ok? Mecânica, documentação? Sim Qual o valor do veículo? 25,5 25,5 Proposta de troca Você aceita? Sim É que eu estou procurando Um carro específico Eu não tenho contato Por aqui não E aí né? Sim Tá certo Deixa o contato Para mais informação Sim É o 819-9197-5459 Esse também é o WhatsApp? WhatsApp Aí quem ligar Vai falar com? Jason Jason Isso Amigo muito obrigado Bom negócio Quem ligar tem aquele chorinho ainda né? A gente conversa Muito bem Gostaram do carro? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Deixa seu like Compartilha esse vídeo Vai lá Classic 2015 Classic 2015 Veículo com pouco mais de 130 mil quilômetros rodado Aquele carro Sedan popular Médio Ou compacto Que pode caber certinho aí na sua garagem Tá precisando de um? A gente vai levar isso aqui para vocês Muito bem Observem aqui todos esses detalhes Peço desculpa a vocês Por conta desse barulho Observem cada detalhe Aqui desse Classic Obrigado por sua companhia Estamos aqui mais uma vez Nessa manhã de domingo Levando pesquisa de carros usados Para vocês Sua companhia fundamental Aqui para nós Sensor de estacionamento Observem aqui Toda essa lateral Aqui desse carro Olha que manhã Olha que manhã abençoada Deixa eu abrir aqui Para mostrar para vocês Esse interior Dá uma olhada Quem sempre está aqui nos acompanhando Já conhece O Classic Aquele popular Todo completinho Direção hidráulica Ar-condicionado Airberg Frontal Esse aqui vem com som Para ser mais preciso Está aí a quilometragem do carro 137.316 quilômetros Até a data desse vídeo Muito bem Observe essa bancada aqui da frente Está tudo ok E ainda vem com vidros elétricos Está curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui Quero agradecer ao amigo Por estar aqui Nos ajudando A levar para vocês O máximo de informações Dá uma olhada nisso aqui Observem aqui Todos os detalhes Não perde tempo Deixa seu like E esse carro é aqui Do amigo Mecânica de documentação Como é que estão? Tudo certo Está ferido Olha aí Que legal Qual o valor do veículo? 33 33 mil Ele é 1515 Está certo Deixa o contato Para mais informação 8936 2961 Eduardo Esse também é o WhatsApp, né? Seu Eduardo Muito obrigado Está aí, gente Gostaram? Deixa seu like Está disposto a negociar com você Não perde tempo Corre e liga Pessoal Vou levar para vocês agora Esse Classic 2005 Tem ar-condicionado Trava e alarme Está querendo comprar um Vamos levar para vocês E esse azul bonitão O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo Muito bem Nos acompanhe Fique conosco até o final Desse vídeo Não dá para a gente Passar por aqui Porque o carro está bem encostado E eu não quero levar Um corte aí Desse arame Farpado De pneu está ok Você vai andar muito Nem tão cedo Você vai se preocupar Com substituição De pneu Os melhores veículos Populares Você encontra aqui No canal GD Filmes e Fotos Todos os dias Tem vídeos novos Aqui Para vocês Sua companhia É fundamental Aqui para nós Muito bem De pintura Está até que aceitável Aqui Desse veículo Deu aquela chuvinha Agora a chuva passou E o sol Chegou Dando as suas boas-vindas Observem aqui Esse interior Encoço de cabeça Para quatro ocupantes Muito bem Muito bem Não tem direção hidráulica Mas tem trava Alarme E tem ar-condicionado Você pode viajar também Escutando aí Uma música Que o carro Tem som ambiente O volante Ele é leve Está certo? Muito bem Carro econômico Fácil fácil De você manter Você não vai gastar Rio de dinheiro Para estar com esse carro Em dias Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor E para que o amigo Levantasse aqui A tampa do carro Para a gente dar uma conferida Observem aqui Todos esses detalhes Muito bem Comenta aqui embaixo O que é que vocês estão achando Esse carro é aqui Do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Yuri de Farias Ah Yuri de Farias Está com esse Classic 2000 2000 e? 2005 2005 Isso mesmo 2005 15 mil reais Mas é negociável também 15 mil reais A pedida Mecânica Como é que está? Está zero Documentação também Todo o plato Mercosurado Hoje em dia Muito bem Proposta de troca Você aceita? Tudo Moto Carro Casa Risco no chão Deixe contato aí Para mais informação 9548 5017 Esse também é o WhatsApp? É o WhatsApp também Vai falar com? Yuri 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 muito obrigado Bom negócio Gostaram pessoal? Liga aí para o Yuri Para saber de mais informações Deixa seu like Vai lá LS 2012 É o ano desse Classic Está querendo comprar um? A gente leva isso aqui para vocês Em detalhes a partir de agora Pessoal muito obrigado por sua companhia Nós estamos aqui em Caruaru Nessa manhã de domingo Nesse feirão Olha como está essa movimentação Caiu aquela chuvinha abençoada Deu uma trégua O picolézeiro está logo ali A galera aqui Participando aqui com a gente O pessoal comprando Vendendo Fazendo negócio Quem não quer ir lá para dentro Fica aqui Um lado de fora Tá bom? Todo completinho Aquele carro popular Que tem um porta-malas Grandão Isso aqui pode ser uma boa opção Para a sua necessidade Você que está querendo comprar um carro Para viajar Gosta de carro sedã Não está com tanta grana Um Classic Pode ser uma boa opção Esse aqui é 2012 Observem essas linhas aqui desse carro Essa tampa está semi-aberta De pneu você vai andar muito ainda Tá certo? Vai andar muito Observem essa pintura Da parte aqui do teto Observem essas linhas Aqui desse carro Deixa eu abrir aqui Para mostrar esse interior Começar apresentando para vocês Encurso de cabeça Para todos os ocupantes Tá tudo ok Com a forração De carpeta E tal Ok também Acondicionado Direção hidráulica Tem som Ambiente Que legal, hein? Pouco mais de 116 mil quilômetros Jodado Pouco mais de 116 mil quilômetros Jodado O carro também vem Com vidros elétricos Nas duas portas Da frente Muito bem Muito bem Vamos analisar Aqui esse motor Motor que é fácil De você colocar as revisões Em dia Vai ser preciso Gastar uma fortuna Para estar tudo ok Em um motor como esse Muito bem Muito bem Tá curtindo Deixa seu like Pedir para que o amigo Desse partida Para vocês Nos acompanhar E escutar o ruído Do veículo Olha para isso aqui Bem caladinho Olha Todo seco Prontinho Pode ser seu Para mais informações O amigo que está aqui Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Miguel Miguel está com esse Classique Documentação Mecânica Mecânica Primeira Toda revisada A troca de óleo Foi feita A troca de óleo 1212 Estou vendendo 25 mil e 500 Tem que ligar Tem aquele chorinho Tem um chorinho Tem um preço de vender Tudo prontinho Tudo revisado Que legal A suspensão toda é boa Deixa em contato Para mais informação É 94 43 25 11 Falar com Miguel Isso também é o Whatsapp É o Whatsapp Amigo obrigado Bom negócio Bom dia Tá aí gente Gostaram Liga aí para o Miguel Tá interessante o carro Pode ser seu Deixa seu like E compartilha esse vídeo Pessoal Estou chegando agora Com esse Corsa 2002 Todo completinho Ar-condicionado Direção hidráulica Carro Quatro portas Pode atender Sua necessidade E ele vem com Vidros elétricos Muito bem Tem essas pequenas avarias Nessa pintura Os quatro mineiros Dá para você andar Ainda bastante Mas os dois na frente Logo logo Irão ser substituídos Vidraçaria Ela é um pouco escurecida Que legal Aquele carro Para sua necessidade Para o seu trabalho Para o dia a dia Muito bem Observe aqui Essa parte de trás Não está com tanta grana Para investir No primeiro carro Um veículo assim Pode ser uma boa opção Tem um porta-malas Interessante Aqui atrás Vem com o desembaçador De vidro Observe essa parte Aqui do teto Desse carro Dá uma olhada Aqui nessas linhas Vamos Dá uma olhada Aqui nesse interior Observe aqui Nessa bancada Muito bem Tem direção hidráulica Como falei antes Para vocês Vidros elétricos Nas portas Ar-condicionado Som ambiente Deixa eu mostrar Aqui para vocês O quadro de instrumentos Está com pouco mais De 190 mil quilômetros Jodado Conta aqui Para nós O que vocês Estão achando Deixa seu like Vamos conferir Esse motor O amigo Está levantando Aqui para a gente Dar uma conferida Muito bem Lembrando que é 1.0 Está certo Carro com pouco mais De 190 mil quilômetros Jodado Pedir para que o amigo Desse partida aqui Olha para isso aqui Tocou Pegou Tocou Pegou Carro não tem ano Carro tem dono Esse aqui Com certeza Vai atender A sua necessidade E o amigo Está aqui Deixa eu falar com ele Bom dia Bom dia Tudo bom Qual o nome do senhor É Adeildo Adeildo Está com esse veículo Mecânica Documentação Como é que estão Tudo ok Olha aí Que legal O senhor está pedindo Conta no carro Estou pedindo 10 contas 10 mil reais Proposta de droga Você aceita Aceito Droga Preto negociado Deixe em contato 9330 2355 Esse é o WhatsApp WhatsApp Ligação DDD 81 É o Quem ligar vai falar com Adeilton Adeilton É Meu amigo Muito obrigado Obrigado Bom negócio Aí gente Gostaram Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Falando que assistiu Aqui no canal Tem aquele descontão Vai lá Não esquece Deixa seu like Corsa Classic 2005 Esse aqui é O Spirit Todo completinho Direção hidráulica Ar condicionado Aquele popular Que pode caber certo Aí na sua garagem Além disso Conta com um ótimo Porta malas São aproximadamente 450 litros Suficiente para levar Todas as suas coisas Aí quando você for viajar Para curtir aquela praia Visitar sua sogra Aquela viagem na casa Do seu cunhado Seu cunhado que está Há algum tempo Sem visitar você Leva a família Leva a meninada Passa o dia lá Na casa do cunhadão E leva tudo aí Nesse porta malas Muito bem Observe aqui Todos os detalhes Vem com os quatro pneus Excelente Ainda se encontra no pelo Observe esse azulzão Bonitão Dá uma olhada aqui Nessa lateral Aqui desse veículo Queremos agradecer Mais uma vez Por vocês estarem aqui Todos os dias Levamos pesquisa De carros usados Aqui no canal GDFM de fotos E você é convidado Mais do que especial Para ficar aqui Junto com a gente Quer ficar por dentro Do valor médio Dos carros Que estão sendo Comercializados Aqui na nossa região Cola aqui no canal GDFM de fotos Que é a sua melhor Opção Fica com a gente Vamos continuar seguindo Quero mostrar para vocês Esse interior Carro básico Tá certo? Encoste de cabeça Para quatro ocupantes A bancada Tá toda inteirinha O carpete Tá até que aceitável Muito bem Direção hidráulica Tem ar-condicionado Tô sentindo falta De um som Nas portas O veículo Não possui Vidros elétricos O carro Tem aproximadamente 200 mil quilômetros Rodado Pode ser seu Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Pedir para que o amigo Levantasse aqui Para a gente dar uma conferida Carro com aproximadamente 200 mil quilômetros Rodado Dá uma olhada aqui Nesses detalhes Pedir para que o amigo Desse partida Para a gente escutar O ruído do motor Para que você pode Comprar seu carro Sem sair de casa E esse aqui Está com preço Diferenciado para hoje Olha aí Tocou Pegou Muito bem Muito bem Muito bem E o carro É aqui do nosso amigo Bom dia Bom dia Todos os seguidores Da AGD Filmes e Fotos Esse carro É 2005 É Hoje A pedida Hoje é 15 mil Aqui no feirão Coisa extra Viu Então O telefone Para contato É o 9 8 15 24 45 Falar com o Adriano Esse também é o Whatsapp Whatsapp também Que ligado Tem aquele chorinho ainda Claro Tem um acordo Vem embora para cá Comprar o carro Amigo Brigadão Bom negócio Está aí pessoal Gostaram do carro Falei que assistiu aqui Que ainda tem aquele descontão Não perde tempo Um abraço Essa oportunidade Vai lá Corsa Windy 99 Motor 1.0 Está querendo comprar Aquele carro Popular Econômico Compacto Chegou Chegou a sua oportunidade Muito bem Vamos mostrar Esse aqui Em detalhes Fique com a gente Até o final Desse vídeo Obrigado Por sua companhia Estamos aqui Nesse feirão de carros Em Caruaru Para levar pesquisa De carros usados Mostrar para vocês Como está toda Essa movimentação E o valor médio Dos carros Que estão sendo Comercializados aqui Os melhores carros Populares A gente mostra No canal GD Filme de Fotos Sua companhia É fundamental Aqui para nós Que vermelho E bonitão Pedraçaria Um pouco escurecida De pneu Está tudo Ok Observe Essa parte aqui Do teto Desse carro Dá uma olhada Aqui nessas linhas Aqui desse veículo O carro Ele é básico Vem apenas Com vidros elétricos Observe Aqui esse quadro De instrumentos Aqui desse veículo Está marcando um pouco mais De 144 mil quilômetros Jodado Observe Essa forração Aqui desse veículo Conta aqui Para nós O que vocês Estão achando Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Conta para nós Eu vou Com uma rede É melhor Olha aí Pedir para que o amigo Dê essa partida Para vocês Escutarem O carro funcionando Dá uma observada Aqui gente Assiste o vídeo Completo Fica com a gente Até o final Muito bem O carro é bruto É bom de verdade E esse veículo Aqui do Cidadão Bom dia Bom dia Bom nome do senhor Fábio É o Fábio Está com esse Focinha 99 Windy Muito bem Mecânica Documentação Tudo certo Pronto para transferir Qual o valor dele É 10.800 10.800 É Troca o senhor aceita Troco Olha aí Deixa em contato Para mais informação É 99 Três número 9 999 04 7886 DDD 81 DDD 81 Whatsapp Falar com Fábio Fábio Amigão Muito obrigado Bom negócio Obrigado Está aí pessoal Gostaram Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Vai lá Pessoal Estou chegando agora Com esse Classic 2011 Classic 2011 LS Olha aí Já adiantando para vocês 20 mil reais O cidadão está Pedindo aqui Nesse carro Os quatro pneus Estão ótimos Muito bem De pintura Está tudo ok Tudo ok Classic 2011 No feirão de carros Usados em Caruaru Muito bem Quer comprar Seu carro popular Aqui no canal GD Filmes e Fotos É o seu melhor lugar Olha para isso aqui Carro todo completinho Vem com porta malas Grandão Quem sempre está aqui Nos acompanhando Já conhece O Classic Mas cada carro Tem a sua particularidade Carro que tem um interior Interessante Além disso Conta com um baita De um porta malas São aproximadamente 400 litros A capacidade aqui Desse porta malas Suficiente para levar Todas as suas coisas Quando você for fazer Aquela viagem longa Muito bem Muito bem Observem Essa parte aqui Do teto Desse veículo 20 mil reais O cidadão está pedindo Aqui nesse carro Olha para isso aqui Encosto de cabeça Para 4 ocupantes No total Bancada está toda inteirinha Não tem furo Não tem arriões Não está rasgada De carpete está ok Que legal gente Que legal Um popular Que você não vai gastar Uma fortuna Para manter em dias Revisões Ar-condicionado Gelando Vem com som ambiente Direção hidráulica Que legal Observem aqui Essa coluna central Desse veículo E deixa seu like Pessoal vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Pedir para que o amigo Levantasse aqui A tampa Para mostrar para vocês O senhor lembre-me A quilometragem do carro O senhor lembre-me A quilometragem do carro Segundo o proprietário O carro está com um pouco mais De 200 mil quilômetros Rodado Não é um absurdo pessoal Manter as revisões De um veículo como esse Em dia Dá uma olhada aqui Em cada detalhe Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo O amigo vai dar a partida Muito bem Conta aqui para nós O que vocês estão achando E o carro é aqui do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? José Leno José Leno É 20 mil reais O senhor está pedindo Troca o senhor aceita Troca Troca Deixe contato Para mais informação Eu troco Botei Telefone 9 93 38 6 6999 O senhor usa o WhatsApp? Uso Aí que legal Vai falar com Qual o nome do senhor? Luiz Amendo Mas esse telefone é de um amigo meu Mas pode ligar Porque eu só vivo mais ele Aí vai falar com Com o Marcelo Marcelo, né? É DDD 81, né? É Meu amigo, muito obrigado Obrigado Até aí, pessoal Gostaram do carro? Liga aí para o cidadão Fala que assistiu aqui Que ainda tem aquele chorinho Comenta, compartilha E já deixa seu like Corso Premium 1.4 2010 Olha que bonitão Muito bem Está querendo comprar um A gente vai levar para vocês Esse aqui Em detalhes Motor 1.4 Já sabe que você vai estar Com um carro Com motor potente São aproximadamente 105 cavalos De potência Vai responder bem aí Nas estradas Excelente retomada De velocidade E se precisar Andar aliviado Vai economizar De pneu está ok Você não vai se preocupar Com pneu nem tão cedo Bem com esse conjunto De calota que está ok De pintura Está ok Muito bem Vamos aproveitar Que o amigo levantou Esse capô Deixa eu mostrar para vocês Esses detalhes Desse carro Como eu falei antes Para vocês 1.4 São aproximadamente 105 cavalos De potência Carro que pode Atender sua necessidade Além do interior Interessante Carro vem com Um ótimo porta-malas Quem sempre está Aqui nos acompanhando Sabe que O Corso Premium Tem um bate de um porta-malas Pode atender bem Sua necessidade Você que gosta de viajar muito E quando sai de casa Quer levar tudo Um carro com porta-malas Grandão Pode ser uma boa opção Quem vai no interior do veículo Vai estar com conforto Não vai ter nenhum saquinho Dentro do veículo Muito bem Muito bem Deixa eu continuar seguindo aqui Mostrando mais Aqui desse carro Para vocês Queremos agradecer Por sua companhia Canal GDFM de Fotos Mais uma vez Aqui nesse feirão Nessa manhã de domingo Levando pesquisa De carros usados Para vocês Fechadas as portas São bem suaves Vou abrir também Carro vem com Um sensor de estacionamento Olha esse porta-malas Aqui gente Olha esse porta-malas E se você precisar De mais espaço É só você Rebaixar ali Quanto Mais fica de espaço Está vendo Muito bem Muito bem Você tem uma pequena produção Pode ajudar bem Um carro como esse Que legal Observem todos esses detalhes Daqui a pouco Um amigo vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai deixar contato Você ficar interessado Vai ligar E falando que assistiu Aqui no canal Vai ter aquele descontão Muito bem Dá uma olhada aqui Nesse interior Observem aqui Cada detalhe Tem um espaço interessante A meninada Dá para entrar aqui Correndo Tem encosto de cabeça Para os quatro ocupantes Está tudo ok Com a forração Todo inteirinho Sem furo Sem risco Sem arranhões E carpete Está ok Ok Olha para isso aqui O carro também Vem com centralina Vidro do retrovisor Ele também é elétrico Observe essa soleira Coluna central Aqui desse carro Muito bem Muito bem Deixa eu avançar Aqui um pouco mais Ali embaixo Tem o acionamento Da tampa Do porta-malas Ar condicionado Gelando bem Som ambiente Direção hidráulica Tem esse volante Aqui atual Observem esse quadro De instrumentos Aqui desse veículo Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião E esse carro é aqui Do amigo Bom dia Marcos Qual é o que eu vou ligar Para mim 9 9874 4070 O senhor está pedindo Quanto no veículo Estou pedindo 27 mil Valor negociado 27 mil Negociado Proposta de troca Você aceita? Não Troca não Só venda mesmo Só quer vender O senhor sabe Média quilômetros Do carro 170 mil Rodado Carro com aproximadamente 170 mil Quilômetros Rodado Mecânica Tudo ok Carro no meu nome Não deve nada Só trouxeria e rodar Amigão Muito obrigado Sucesso Até aí pessoal Gostaram? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Não perde tempo Vai lá Tchau Tchau Tchau